A aplicação do YouTube no teu code não funciona bem? Experimentaste desinstalar e voltar a instalar a aplicação, mas continua na mesma? Então eu vou explicar outra forma que poderá resultar. Em vez de desinstalares a aplicação, vais a remover o plugin. Comigo resultou. Como o meu code está em inglês, vai ser mostrado nessa língua, mas se estiveres noutra língua, os locais são os mesmos. Vai a System, File Manager, Profile Directory, Add-on Data e escolhe o plugin do YouTube. No teu comando da televisão ou outro que uses, carrega no botão das opções, escolhe Apagar e confirma a escolha. Volta ao menu inicial e abre o YouTube como costumas fazer. Vai aparecer um alerta a dizer que vai executar a instalação. Confirma isso. Depois escolhe o idioma e a região. Como sou de Portugal, escolhi Portugal. A aplicação está instalada. Agora falta configurar para a tua conta. Escolhe a opção de Registo. Vai aparecer uma mensagem a dizer que terás de ter duas aplicações ligadas para que o YouTube funcione. Isso quer dizer que precisas de ter o YouTube num segundo local, como o teu smartphone, computador ou outro dispositivo. Para ligá-lo basta ir-se a youtube.com barra activate e introduzir o código que o CODI dá. Por isso, vai então a este dispositivo, acede a youtube.com barra activate, escolhe a conta YouTube que queres associar, caso tenhas muitas, introduz o código e aceita a permissão para que a aplicação do YouTube use a tua conta. Normalmente, o CODI pede para fazeres o mesmo uma segunda vez, por isso, faz. E já está. Todos os menus de volta e o YouTube a funcionar.